Não cai não, rapaziada. Valeu. Calma, calma. Não vai jogar. Não vai jogar e eu vou... Não vai jogar e eu vou encostar pra fazer granada, velho. O cara na direita descendo, tá vendo? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazendo granada no skip lá na esquerda. Desgranada, fazendo granada aí na frente. Deu B1 na esquerda. Deu B2 na frente. Deu B1 mais um na esquerda. Correndo logo. Caraca. Muito bom na granada. Caraca. Derrotou B1. Cai pra granada. Descente pouco em 2 aí embaixo. Cente pouco em 2. Do a guia e eu mato muito fácil. Como o Lebron no Lakers. O Danca e esses otários. Tô leio com o copo em seus manos. Eu tô com o copo em seus manos. Eu tô com o copo atirado. E a ledger na sua cara, mano. Eu não vou errar. É quem me chamou pra ter que acertar. Eu vou matar. Eu sei que falar comigo. Eu sei quem é que verdade. Eu pulei no seu copo com isso. Tô sem bala. Sem bala acabou. Não tem quem tá comigo. Sei bem quem é vacilão. Falou uma da minha. Quem quiser morrer. Tô bem na mão. Nego, você é fraco. Sabe eu te dei que chão. Que chão. Lâmpago no chão. Lâmpago no chão. Me me trampo na piscina. Falou mal do outro lado. Essa nova vida tem uma recarida. Cuidado pra cê não cair. Ter que mudar de vida. Chegou minha e beat. Eu tô com uma luz e não é mais. Se for pro cipó, eu juro pra ir cair no chão. Eu fumo na sua cara tipo um dunking. Lâmpago no chão. 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 Caralho, pra cima, pra cima, grade tudo, velho, vai, junto. É os moleque, velho. O Thiago já vai ter que jogar pra casa quebrada aqui de cima. Passando pra Baird, Thiago. Capacito e trinta, derrubei um. Tá aqui, ó, tá jogando pra mim, olhou pra mim, olhou pra mim, no morro. Nessas caixas d'água, tá ligado? Oitenta e oito, marquei ele. Não, mas esse cara aqui deve ter, velho. Ele saiu da casa de madeira, velho. Ó, na casa verde, na caixa d'água. Seventa e quatro. Seventa e seis. Bobão. É, mas tem um cara na casa verde ali, velho. É. Tô dentro da escola. Tô bem na porta. ậyira. Tô��achten. Seventa e vinte. Você roubeu. Direitão de três. Finalizei uma networks. Pra mim. Tão tretando ou eles tão atirando de vocês. cara na positiva de vocês derrubei finalizando finalizei cara em baixo cara dentro da escola cara dentro da escola eu vi só um vai tá jogando lá pra... pô finalizei posta onde? vc 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 E aí DUBLE KILL Medial Dá? Quer que eu dei? E aí E aí Vai na cor Finalizar Rafael finalizar Rafael Finalizar Rafael Finalizar Rafael Salvando Dois atrás Cara comigo Cara comigo, fala pra mim Deu bem Deu bem Vai na cor Finalizei? Tomei das costas, viado Qual foi, viado Necessito, vamos pra cima Pronto, meu solo é solo? Cuidado com o suporte atrair Ou o palo atrair Fiz lança, eu derrubo um Fiz Fiz lança E aí Relaxa O outro volta subindo rápido Acabou Acabou Boa, dois Pô, são dois, né? Dois, já Boa, 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 Raphs Tem mais dois, eu acho No 30, velho, eu falei Passando aberto No 30 atrás da vinda Boa, B1 Tem um atrás do trailer, eu acho que vai provar Finalizei Boa Caralho Menos 50 não, tá um tiro então, tá um tiro Tá jogando granada Salva, eu salvo, eu salvo Joga, 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 joga Valeu Faz gelo, faz gelo Valeu Alguém Alguém Não dá um tiro Pai Não dá um tiro Mas eu vou Não dá um tiro Desceu Não dá um tiro Não dá um tiro Não dá um tiro Não dá um tiro Tem um avançando na direita Bora se conta, meu roubão Vamos cair em cima do telhado Em cima do telhado Um tiro Em cima de tudo, né? Vou roubar um Valeu Tô indo Tô sem gelo Caralho Inimigo à vista O cara é comigo, o cara é comigo No morro Derrubou ele Double kill Não, eu não consigo Vou cair Mas eu derrubei um, tem dois num pedrão Vou ver Vou lá aqui Vou lá aqui Pra cima, pra cima Derrubou? Maravil Maravil O cara é Ok, eu acho que eu morro Vamos pra cima Vamos, vamos Vamos, vamos E aí Ele tá pulando cerca. Roubeu um na cerca da direita. Não, na outra casa dele. Relaxa. Finalizei. Mano, eu tô de carga aí. Se alguém vai querer pegar, não é? Meu pé, meu pé, meu pé. Tô jogando a esquerda. Tô safe. Piscailão de um vício. Pulo, 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 tem. Vai pular outra. Dica, pô, dica, pô. Dica, pô. Meu Deus. Só mais um, só mais um. Dá pra salvar, dá pra salvar. Dá pra salvar, dá pra salvar. Dá pra salvar. Dá pra salvar. Dá pra salvar. Vai ser pela outra já não. Vou finalizar aqui. Acho que ele vai salvar na loja enviando. Tô quebrando de lá. Tô quebrando de lá. Meu cara tá carregando. Relaxa, é só recorrer. Vai, tô pulgando já. Vai, tô pulgando já. Amor, eu dei logo um boto. Pitch aí, milipinho, eu sou chucky não. Segurando a ponta ou não. Travego de pé na venda. Destruindo a cara desse plus. Deixa ali que é meu dinheiro. Pino da boca, vê. Às três da manhã, tem duas dias.